Sem medo Nós Sem medo Sem medo Nós Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo são os sócios de que eu agora falo Para eles perigo é sério pois eles estão fartos de enfrentá-los Não vacilam, não tremem, não temem Dar-me na mão, todos operam, cooperam, superam A situação, saem de casa pelas 4 Em direção ao stock O gorro preto e a caçadeira fazem parte do stock Automóveis vão parando até que param Bem caro, se é um roubo, caralho Sai do carro, eu disparo Em pânico saem do bote, mas há sempre um que não A esse pum, pum pum, te vejo no caixão O carro é desmarcado para o sítio onde foi combinado Uma garagem no bairro Onde tudo é desmontado agora é só esperar Deixar a poeira assentar Passado 4 ou 5 meses o negócio vai começar Peça a peça vendido tudo é passado num segundo Não se efetua um grande descompra Só para não dar muito estrone Só para não dar muito estrone Só para não dar muito estrone Música 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 Música